Como bem disse o Almir, ninguém é dono de partido. Se alguém pode ser dono de partido, é Jorginho Melo, que elegeu-se governador e não se licenciou da presidência estadual. Agora o Fabrício, nem presidente mais ele o é, porque a comissão provisória foi dissolvida. E quem nomeia é o Jorginho Melo, governador. Eu não tenho a menor dúvida. Jorginho Melo, já dissemos aqui, é astuto politicamente. Ele sabe fazer conta. Ele sabe de 2026. E ele não quer correr risco, não porque Balneário Camboriú está entre as 12 maiores cidades catarinenses, porque é o balneário mais frequentado e badalado da América do Sul. Talvez tenhamos aí mais uma ou duas cidades, punta, quem sabe? Pois muito bem. Ora, em todas as pesquisas, quem aparece primeiro? É Carlos Humberto. Ah, mas lá atrás, quando recebeu apoio à Assembleia, ele assumiu o compromisso de ficar até o final do mandato, desde que tivesse o nome em condições de gestor e com viabilidade eleitoral para se eleger. E não tem. Fabrício não preparou ninguém, justamente porque ele é daqueles políticos que trabalha o culto da sua própria figura. Pino e Eliotti, nada nasce em volta. Ficou agora dois, três, quatro, seis, sete, oito meses tentando viabilizar uma candidatura e não conseguiu. Daí é porque ele não quer o Carlos Humberto? Não se faz política assim. Já não bastou em 2002 que ele se apresentou como pré-candidato ao governo do Podemos e em momento algum abriu mão dessa pré-candidatura? Ela simplesmente desapareceu, sumiu? É um bom gestor, tem uma boa aprovação, mas não sabe fazer política. Objetivamente é isso. Eu não tenho a menor dúvida que Jorginho Melo vai ratificar, portanto, confirmar, o nome de Carlos Humberto, ainda mais em Balneário Camboriú, onde Leonel Pavan comandou a cidade, tendo sido prefeito três vezes e elegendo outros dois. O Castro, de quem se afastou, esqueci o primeiro nome dele, e também o Rubens Espernal. Agora a filha está no jogo. Jorginho sempre foi muito maltratado por Pavan no PSDB. Ele vai querer ressuscitar Pavan em Balneário Camboriú só pelo capricho do Fabrício que não quer o Carlos Humberto. Então não é assim que funciona. Eu não tenho a menor dúvida e concordo com os amigos. Vai ser Carlos Humberto, queira Fabrício ou não. Agora, se ele vai trocar de partido para lançar outro candidato, mostra que o grupo político dele não é o grupo do PL. Partido que Carlos Humberto frequenta já há muitos anos, desde o começo. Fabrício entrou na política pelas mãos de Pavan, foi vereador, teve já no PV, teve no PSB, teve no Podemos. O PL é o seu quinto ou sexto partido. E outra, filiou-se na undécima hora do segundo turno, quando a eleição estava ganha para Jorginho Mello. Então vamos devagarinho, vamos com calma. Agora, só para encerrar, se ele sai do PL, vai para um outro partido e lança uma candidatura, resta saber até que ponto essa candidatura vai, de alguma maneira, desidratar ou desidratar a candidatura de Carlos Humberto e poderia correr por fora a Juliana Pavan. Existe esse risco? Existe. Só que tem outro componente a ser apreciado. Se Bolsonaro descer em Balneário Camboriú e erguer a mão do Carlos Humberto de um lado e o Jorginho da outra, Inês é morto. Só 30 segundos para complementar. Vale lembrar o seguinte, Fabrício teve primeiro como principal mentor Leonel Pavan, que o colocou na política. Depois, Gerson Merizio, que lhe entregou uma diretoria na Assembleia quando a presidia. E por terceiro, Paulinho Bornhausen, hoje no PSD. Agora que virou Jorginho Mello. E durante esse trajeto todo, com quem Carlos Humberto esteve? Sempre no PL. Sempre com o Jorginho Mello.